Assaltante distribui dinheiro em fila e eu nem tava lá. Homem foi preso por fazer xixi no restaurante. Vão ver no... diz que vai cancelar a Bolsa Família. Estudante protege... é minha língua que não dá, protege. Condena. Condena o aumento de ônibus em Natal. Isso é muito mais do que é isso e urgência. Vão ver no... diz que vai cancelar a Bolsa Família. Rapaz, os coitados dos pobres. Só faz sofrer os pobres. Os pobres quem sofre. E os ricos tudo numa boa, né? É isso. Eu acho que na casa direita tá passando dificuldade. Uma informação falsa levou milhares de pessoas às agências da Caixa para sacar o dinheiro do Bolsa Família. É que informaram que o governo iria cancelar o programa. Essa senhora desabafou. Tô com mais de 8 anos que recebo essa família. Meu dinheiro nunca aumentou. Só ganho 134 reais. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. 300 reais? Dá pra fazer uma feira. Ela pedisse uma calça emprestada. Só quero comprar roupa de moda. No mercado é 30 reais e lhe veste o meu dinheiro. Eu compro de 5 reais e tô vestida... Não é calcinha não. Mulher, eu tô dizendo roupa. Uma roupa pra pessoa ser vestida até com 5 reais se vende. Aonde? Nas lojinhas de 5 reais. Uma camisa, um calção, uma cueca. Ela pega e compra essa calça. Se fosse no lugar dela, eu tinha comunizado e ia comprar alimentação para comer. Porque o certo é comunizar. Por isso que eu comunizo meu benefício. Por isso que eu tenho. Todos os meus. Se fosse a família... Se acabar... Como é que vai ficar a pó, a pó, a pó, a pó, a pó, a pó, a pó... De usar o certo. Estudante protestou o aumento de ônibus em Natal. Estudantes fizeram protestos nas ruas de Natal após anúncio de aumento do preço das passagens de ônibus. O aumento também acontecerá a partir de julho em São Paulo. Eu não acho nada, sabe por quê? Porque o preço já vem de São Paulo. Diga aí. Aqueles coletivos. A partir do dia 1º de junho vai ser R$ 3,00 a passagem. Então se lá aumenta, imagina os outros campos. Mulher, você está falando isso porque você tem uma cadeirinha andando de graça. Faça a sua. Mulher, como é que eu vou fazer a minha se eu sou ainda bem novinha? Em São Paulo era uma coisa, aqui é outra. Se você pega o ônibus, pega com a carteira de ônibus. Quando você separou, aí o homem olha pra você e diz, essa mulher, ainda bem que ela levou a carteira do ônibus. Homem, desde que conversa abre boto... Se ela não tivesse essa carteira, ela ia me pagar R$ 3,00. Vai pra lá, menina. Olha, deixa eu dizer. Aqui é perto as coisas. Eu não estou falando mais em São Paulo, não. Eu estou falando aqui do nosso Brasil, pessoal. Eu não estou mais falando em São Paulo, não. Eu estou falando aqui do nosso Brasil. Porque se a gente pega uma carteirinha de ônibus, se a gente não tiver o dinheiro, a carteirinha, a gente tem que pagar R$ 3,00. Eu estou certa. Assaltante distribui dinheiro em fila. Não acredito. Oh, assaltante. Eu não acredito. Esse é do meu. Esse é humano. Esse é humano. Porque assaltou e deu dinheiro à polícia, que estava sem dinheiro. Aqui em Mossadó não aparece um desse. Esse daí é só a favor. Não. Esse daí é só a favor. Não, se está dando dinheiro, é um cívico santo. Mas não foi do banco? Foi. Pior é tirar de uma pessoa que trabalha mensal e tomar da pessoa. Não tem isso, não, que quando for amanhã está todo mundo de banco, assaltando de banco. Problema, senhor. O que me dando é só dizer qual banco que está. Ei, gente, eu estou brincando. Não estou incentivando, não. Eu estou brincando. Não quero roubo, não. Eu não quero? Eu quero. Pode vender pacote. É o que eu quero. Não é assaltando, que rouba e chega na filha dando dinheiro ao povo. Com certeza. Esse aí foi o bom. Você é a favor. Esse aí eu fui a favor. Esse é o melhor que tem. E eu vou ainda contratar outros. Um homem foi preso por fazer xixi no restaurante. Miguel Sanches foi detido depois de uma pessoa ligar para a polícia, relatando que alguém estava urinando em um muro de um restaurante, nos Estados Unidos. Sanches inicialmente deu aos policiais um nome falso, quando foi preso na quarta-feira. Após retirar as impressões digitais do suspeito, a polícia descobriu sua identidade e que ele era procurado na Califórnia por assassinato. Olha, isso aí é errado, negócio de levar ele preso não. Só que ele estava urinando não. Agora está certo. Se ele estivesse roubando, ele podia ir preso. Agora aí é a lei, viu? Olha lá, a coisa... Estrela não leu o pau com o meu. Bota na prisão porque estava urinando. Eu com vontade de urinar, eu não tiro as casas aqui. Eu estou falando. Eu urinar o que mesmo? Você vai empatar? Empata brevo. Vai prender, eu só porque eu urinei. Eu tenho que alugar uma casa para me urinar. Se deu vontade de urinar, eu urino. Não, não é questão de alugar uma casa. Procura um banheiro público. Já estava todo lotado. Nem deu vontade na hora de urinar. Eu urino até na roupa. Eu estou com vontade de mijar, eu mijo mesmo. Eu vou guardar por vontade dos outros. Vem na hora de dar uma dor de repente, eu morrer com a vontade de urinar. E quem é que está duvidando de você? E a gente sabe que você é capaz disso. Eu faço o mesmo, eu urino mesmo. Não estou nem aí. Meio da rua. Se brincar, você já fez xixi até aí. Eu faço o mesmo, não estou nem aí. Seu vontade de mijar? Fez? Eu fiz já. Agora? Agora não. Eu faço o mesmo, não estou nem aí.